Amanhã tem mutirão para regularização de CNHs vencidas no Poupa Tempo. A repórter Thaís Gomes explica tudo pra gente. Os condutores que estão com a Carteira Nacional de Habilitação vencidas entre maio e junho de 2021 têm a oportunidade de fazer essa regularização neste sábado aqui no Poupa Tempo de Rio Preto. A gente vai entender como tudo vai funcionar com a Gabriela, que é coordenadora de atendimento. Gabriela, obrigada pela sua participação aqui conosco. Como que as pessoas devem procurar o Poupa Tempo para conseguirem regularizar a CNH? Obrigada. Bom, todos os atendimentos aqui no posto são feitos mediante agendamento. O agendamento vocês podem fazer pela internet, nos canais digitais e também aqui pelo sótem de atendimento. Nesse sábado, por ser um dia onde costumeiramente as pessoas estão em casa, nós liberamos 120 vagas para a renovação dessas CNHs que estão com o prazo de validade vencido. Gabriela, como é que funciona? Entro no site do Poupa Tempo, faço meu agendamento e aí no sábado eu venho, é isso? Isso. Ou pode vir até aqui e fazer o agendamento pelos totens de atendimento e já ser atendido. Quais são os documentos necessários que a população deve trazer para fazer a renovação? Apenas o documento de identificação original, não precisa trazer cópia, só o documento de identificação. Caso queira alteração de endereço ou algum tipo de alteração, aí tem que trazer também o comprovante de residência. Mas no geral só um documento original mesmo. Nós temos uma alteração no formato agora da CNH, até a inclusão de nomes também. Como é que isso funciona? Sim. Bom, no básico mudou o modelinho ali, né? É um modelinho um pouquinho com algumas informações adicionais, mas continuamos do mesmo jeito. Para os motoristas que têm habilitação C e D, continuam precisando fazer o toxicológico antes, numa clínica credenciada e vir já com esse toxicológico pronto. E para os condutores da B, é só vir até aqui e fazer o exame médico já dentro do posto, já sair com a habilitação renovada. Excelente. Então reforça para a gente o horário de atendimento no sábado, para que a população possa vir e renovar a habilitação. Nosso horário de atendimento é das 9 às 13 horas. Lembrando também que durante a semana nós atendemos normalmente. Esse evento no sábado é só um plus, né? Durante a semana, quem quiser, também estamos atendendo das 9 às 5 da tarde. Último horário de agendamento, então, às 4 e meia. Excelente. Gabriela, obrigada pela sua participação e pelas suas informações. Oportunidade para quem durante todo o dia e a semana fica no corre-corre e muitas vezes não consegue vir ao poupa-tempo. Então essa é uma oportunidade para regularizar a sua carteira de habilitação. De São José do Rio Preto, Thaís Gomes. Tá ok. Obrigado, Thaís, pelas informações. Importante aí a pessoa buscar a regularização para estar tudo em dia e evitar problemas, né?